Saindo, rapaziada. E o teu cabelo que você não mudou de estilo até agora, Luiz Vip Freitas? Explica isso pra gente. Tá bom, não? Tá maneiro, não? Não, tá maneiro, mas... Eu tô precisando da mudança de estilo, entendeu? Não, sabe qual foi a mudança de estilo? Eu cheguei pro fera, falei, pode raspar. Pegou a máquina aqui, ó. Lançou a máquina. Coisa que eu não fazia antes. Já mudou. Já rolou uma certa coragem. Tá muito igual, desculpa te falar isso, mas... Mas tá melhor. Tira o fone, tira o fone, tira o fone. Agora tá até marcado o buraco do fone. Tá 100% igual, é impressionante. Mas tudo bem. Você tá feliz com isso? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Isso aí, rolou um degradê, rolou um degradê. Ele falou, na próxima que você vai tomar a coragem, vai fazer zero o degradê. O Peaky Blinders. Falei, zero é o caralho, irmão. Cara, porra, é... Eu acho que... Eu gosto, Luiz, do seu cabelo assim, amigo. Obrigado, eu também gosto. Não, eu tô falando que eu não gosto. Isso aí já é colocar a palavra na minha boca. Eu tô falando que você poderia ousar e tentar outro corre de cabelo que tá com você aí há 30 anos. Por quê? Isso é um fato. Pô, eu já tive cabelo aqui. Eu já fui roqueiro, cabelo aqui, ó. É verdade. Eu não era roqueiro, mas tive cabelo aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, meus irmãos rasparam meu cabelo no mesmo minuto. Na hora. Tipo assim, cheguei em casa, não deu três minutos. Sentaram aqui, ó. Prenderam os braços. Rasparam o cabelo na hora. Pronto, acabou. É que cada relato que você nos dá na tua família, eu tenho certeza que é uma família de selvagens. É bizarro, né? Educativo, pô. Foi educativo. Caralho. É, foi educativo, pô. Hoje eu... Educativo. É uma família muito unida. Cuida a gama. Caralho, moleque. Pelo amor de Deus. Ah, o que que tem pra falar? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Não bate. Vocês não querem pra caralho, hein? Você quer falar mais? Deu merda, hein, Luiz? Deu herda, hein? Deu herda? Dois a zero. Falei aqui agora, ô louco, cara.